Cia dos Bichos, nossa missão é fazer seu pet feliz. E Fábrica de Chocolate, o melhor fundi de chocolate do mundo, apresentam Meu Pet é Pop! Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Diário e Rádio CDN na tarde deste sábado. Eu sou o Diogo Brondani e iniciamos agora mais uma edição do programa Meu Pet é Pop! Eu sou a Maria Fernanda Matos e desejo uma ótima tarde a todos. Este é o programa que abre espaço para os bichinhos da estimação. E você pode participar. Envie para a gente vídeos, fotos dos seus bichinhos ou também aquela sugestão de pauta ou reportagem que você gostaria de ver aqui no programa Meu Pet é Pop. Acesse os nossos canais digitais e saiba como fazer isso. Nós contamos com a sua ajuda para abordar temas que realmente tragam informação para que o seu melhor amigo tenha o cuidado que merece. A edição de hoje está bem diversificada. Um profissional veterinário vem até o estúdio para falar sobre os cuidados que devemos ter com os bichinhos da estimação com a chegada da primavera. Veja também sobre a iniciativa Melhores Amigos, Bicho Sente Como Gente, lançado pelo governo do estado como programa de políticas públicas estaduais exclusiva para o bem-estar animal. Conheça o projeto Aquiles, onde voluntários não medem esforços no resgate de animais em situação de vulnerabilidade, encaminham para a castração e depois para uma família responsável que possa adotá-los. Tem ainda o quadro Petflix, com dicas de filmes com tema pet para assistir com a família no final de semana. O trabalho de ONGs e projetos sociais que atuam na causa animal sempre tem espaço aqui no Meu Pet é Pop. Hoje nós vamos conhecer o projeto Aquiles, que é aqui de Santa Maria e eles resgatam animais abandonados e vítimas de maus-tratos. E estão precisando de doações para custear essas despesas. Confira na reportagem. O amor incondicional pelos bichinhos e a vontade de poder fazer mais por eles foi o que motivou Thaís Gonçalves a criar o projeto Aquiles. Com o nome inspirado no seu primeiro resgatado, a iniciativa, que é sem fins lucrativos e 100% voluntária, resgata cães de rua, trata e encaminha para adoção. Ela conta como essa ideia iniciou. Faz em torno de uns seis meses. Na verdade eu fiz o índice do projeto, mas para ter onde postar, publicar, pedir ajuda, para ter onde eu divulgar o que eu estava fazendo, porque no meu índice pessoal estava ficando muita coisa lá. E daí foi crescendo, foi vindo muita gente me procurar para pedir ajuda. O pessoal viu que eu conseguia ajudar, que eu conseguia. E isso foi me motivando, foi me incentivando também. E cada vez foi indo mais e mais. E quando vê eu estou super envolvida. Conforme eles vão chegando, os animais vão sendo avaliados de acordo com a sua situação. Eu vou por ordem de emergência, assim, do animal que tiver mais, em pior situação, assim, de maus tratos, ou cadela prenha também. Eu gosto muito de pegar as mãezinhas, não resisto a elas, com filhote e tudo mais. Daí eu trago para casa, dou banho, na época da banho. Daí já vou começando os pedidos de ajuda. Pedido para banho, pedido de ajuda para o Simpare, para medicação de pulga, carrapato. Depois a gente marca a castração. E aí vai ficando aqui, até todos os procedimentos, até ficar em perfeito estado para achar um lar definitivo. Como garantia da voluntária, há sempre uma preocupação antes de deixar o animalzinho ser levado. O proponente à adoção é avaliado e assina um termo de responsabilidade sobre o bichinho. Também eu passo todo um questionário de adoção, né? Uma entrevista mesmo, pergunta desde onde trabalha, de quanto tempo o animal vai ficar sozinho, pede fotos à casa, vídeo de todo o pátio, para ver se é bem fechado. Tem vários critérios para adoção. Aí depois sempre eu vou nas casas de um por um para entregar cada filhote. Eu nunca deixo buscar, sempre prefiro levar para ver como é que vai ser, como é que onde é que é, tudo certinho. E tem o termo de adoção também, que a pessoa tem que assinar, onde ela se responsabiliza. No caso, se o porco filhote não é castrado ainda, ela tem uma data limite para castrar o animal. E ali diz tudo, assim, de data limite para vacina, tudo que tem que ser feito certinho. Para manter o projeto Aquiles em funcionamento e garantir o custeio das despesas, ela conta com pelo menos três alternativas. A principal é a ajuda financeira da comunidade. De pouquinho em pouquinho, de cinco em cinco reais, de um real em dois reais, o que o pessoal tem na conta vai mandando e de pouco em pouco a gente vai conseguindo fazer um pouco da diferença, né? Tudo que eu consigo, ração, medicação, é tudo de adoção, nada sai do meu bolso. E o pessoal tem que ser juntado bastante em prova dessa causa. Fiz uma rifa, um sorteio, sorteio várias coisas e daí consegui comprar piso, consegui erguer todo o canil, que dá para hoje em dia abrigar três adultos, pelo menos, que são três divisórias e foi tudo com a ajuda do pessoal. E também eu tenho uma hamburgueria, que é a queijo e carne, que 50 centavos de cada hambúrguer, todos os dias, vem para o projeto Aquiles. Isso dá em média de 30, 40 reais por dia, que no mês dá um valor bom, que dá para castrar uns três animais. E é o que mantém, assim, a ração aqui e esses gastos, assim, mais diários mesmo, de vermífilo e ração. Hoje, quatro cães adultos e seis filhotes estão para adoção no projeto Aquiles. E você também pode ajudar, seja com apoio financeiro ou levando um novo integrante para a família. Saiba mais no perfil do Instagram, Projeto Aquiles. O governo do estado lançou essa semana o programa Melhores Amigos, Bicho Sente Como Gente, que foi lançado pelo governador Eduardo Leite e pela secretária de Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social, Regina Becker. Protetores, representantes de entidades da causa animal e autoridades de diferentes municípios, participaram da solenidade. O programa contemplará um projeto de castração de cães e gatos mediante convênio com prefeituras. Um total de 32 municípios com maior população receberá recursos para a realização de mais de 12 mil esterilizações de animais de famílias em situação de vulnerabilidade social, com a destinação de 1,6 milhão proveniente do Tesouro do Estado. Uma outra ação divulgada consiste em uma campanha de sensibilização e educação da população contra os maus tratos aos animais. As peças da campanha trazem exemplos de situações que configuram crueldade e violação dos direitos dos animais e que precisam ser denunciadas pela população. Saiba mais sobre o programa Melhores Amigos Bichos Sente Como Gente no site www.estado.rs.gov.br Estamos apresentando Meu Pet é Pop Nossas cascatas de chocolate já estão funcionando. Quer saborear um fondue com frutas frescas e chocolate de qualidade belga? Zero gordura trans, zero gordura hidrogenada e muito cacau? Na fábrica de chocolate do Shopping Praça Nova, você encontra diversos sabores de fondue. Ah, tá afim de uma sobremesa mais geladinha? Peço gelato natural, feito 100% com fruta. Fábrica de chocolate, o melhor fondue do mundo, no Shopping Praça Nova. Eu tô tão feliz Eu tô tão feliz É o lugar que eu confio Lá tem de tudo o que os meus pais precisam Pra eu ficar mais feliz e lindão Eu tô tão feliz Vou na Cia dos Bichos É o lugar que eu confio Vou na Cia dos Bichos Pra agradar o seu melhor amigo Tem banho, tem remédio e razão Eu tô tão feliz Vou na Cia dos Bichos É o lugar que eu confio Vou na Cia dos Bichos Eu tô tão feliz Eu vou na Cia dos Bichos Eu vou na Cia dos Bichos Cia dos Bichos Ai, assim é demais Voltamos a apresentar Meu Pet é Pop Estamos de volta aqui na TV Diário e Rádio CDN Hoje vamos falar de um assunto bem característico da nossa estação Há poucos dias entramos na primavera A estação das flores De dias um pouco mais longos e com temperaturas amenas Muita gente não sabe, mas é preciso alguns cuidados também Com o nosso bichinho de estimação nessa estação do ano E pra conversar um pouco com a gente sobre isso Tá aqui conosco hoje o Marco Montoya Que é veterinário há mais de 30 anos E formado aqui na Universidade Federal de Santa Maria Tem um amplo conhecimento nessa área Boa tarde, Marco, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite Então hoje, né, Marco Esse é um tema bem importante Que muitas pessoas desconhecem, né Alguns detalhes que vale a pena saber para garantir a saúde do bichinho, né Então começando Quais os principais cuidados, né Que a gente deve ter com pet, cão e gato nessa época do ano? Bom, realmente é muito importante essa época Porque temos muitos cachorros alérgicos E essa época começa a polinização, né Das plantas O pessoal começa a passear mais por dias bonitos, né Calor úmido Mas esse calor úmido que tu fala Ele faz com que pulga, carrapata também vibre E se prolifera em grande quantidade E também temos hoje um grande problema De saúde pública, não só do cachorro Do ser humano também O mosquito, o palha que transmite a leishmaniose Então se a gente solicita para as pessoas Eu ando por aí, por todo esse Santa Maria E vejo muitas casas com água na piscina Verde, né Então isso vai acontecer Proliferar um monte de mosquitos E com isso o cachorro se contaminar E o cachorro passar para ser humano Então não é só do cão É também para o ser humano E pulga e carrapata com esse calor úmido 27 graus 80% de umidade Pulga e carrapata ou vibra, né Aí vai eclodir assim bastante O que tem que ter cuidado? O cuidado é o seguinte Por exemplo, os horários de passeio Eu vejo aqui na faixa Meio dia, chega meio doendo o coração Imagina a patinha do cachorro Com quase 40 graus Caminhando naquele asfalto Quente, queimando Então tem os horários A partir das 10, né Da manhã até as 16 horas É o horário mais quente Não vou fazer Ou fazer antes Ou fazer depois, né Que já ameniza o calor Hidratar Hidratar é muito bom Saia com a sua garrafinha de água Verifique Lembre O cachorro não sua A transpiração é pela boca Então esse cachorro precisa ser Hidratado regularmente Principalmente Os cães que mais sofrem Quanto à hidratação Que tu tá me perguntando São os animais bráquiocefálicos Cabeça chata Que vulgarmente a gente chama Bulldog Pug Bulldog francês Os gatos Os persas Eles sofrem Muito mais que os outros Com esse calor Bulldog inglês Às vezes tem que estar ligado Ao ar-condicionado Se não ele morre mesmo Então O que pode se fazer Essa pergunta E o teu programa hoje O que fazer Por exemplo Colocar água gelada Num bulldog inglês Que é o maior Colocar cubos de gelo Na água do animal Trocar Porque hoje Se a água fica muito tempo Ela vai ficar parada E a questão da ração mesmo Ficar de um dia pro outro Ela já perde a consistência E daqui a pouco Ela já também não tem A eficácia nutricional Pro bichinho Correto E além disso O teu programa É sobre alergia Os ácaros Vão se contaminar ali E vão fazer Com que O animal No outro dia Coma a ração Com o ácaro Vai se contaminar Aí ele entra em desespero Começa A mordiscar Ou seja Quais são os sinais Da alergia Mordiscar as mãos Morder as mãos Pele avermelhada Como ele coça bastante Ele abre o poro E aí entra bactéria Fungo E o fungo também É uma sonose Pode passar pelo ser humano Sim E no caso Por exemplo A sarna Ela também Pode estar associada Ao verão Ou as temperaturas Mais altas E ela também É uma doença Que pode ser transmitida Para o humano Correto A sarna Já depende Por exemplo Existe A demodex Que é a sarcovia A demodésica Ela não transmite Para o ser humano De outro cachorro Para o cachorro A sarcovia sim E a de ouvido A de ouvido Agora não estamos pegando Bastante E aí pelo calor Corpo de umidade Então você fecha Com o que tu quer Mas a de ouvido A sarna de ouvido É mais propenso E na questão De primavera E algumas raças Em específicas Por exemplo Aquelas raças Que tem pelo mais longo Por ter contato Com a grama Isso a gente falando De cachorro Muito bem colocado Uma das coisas Mais comum É a dermatite úmida O que é dermatite úmida? Choveu ou molhou Ele se deitou na grama Porque calor Até a gente Quer sair para a rua Eles acabam Se umedecendo Local E faz as infecções Bacterianas e fúngicas Nós chamamos de dermatite úmida Muito comum nessa época Tem raças específicas? Não Qualquer raça E ela expande assim Rapidamente Ela avança A ferida São feridas Úmidas Nós chamamos Sim E a gente Um pouco generalizando A maioria Isso é voltado Mais para cães Algum tipo de doença É específica De gato Nessa época Que o tutor Também tem que Manter um cuidado Correto Assim Essa época Desde Esse calor úmido Que tu está falando A gente tem que ter cuidado Muito Por exemplo Nos gatos Na bronquite Tá? Bronquite em gatos Há animais Que podem até Asma Então Tu falou Uma coisa Muito legal Mesmo que não seja Primavera Mas tem uns Problemas de bolor O bolor É Tapete Cortina Olha só Eu mesmo Tem muita gente Que dorme com cachorro Se o colchão Não for anti-ácaro Esse animal Se for alérgico Coitado Mas por quê? Porque a gente descama E quem que vem? O ácaro Para comer Essa descamação Nós E o cachorro Está do lado Se ele é alérgico Mas hoje Aqui Queria aproveitar Pessoal Cuidar com a higiene Da casa Nada de água Acumulada Porque A leishmaniose Está chegando Assim com uma Só Antes de eu Peguei dois casos E a leishmaniose Ela tem prevenção Através de vacina É Uma prevenção Meia boca Porque Mesmo que você faça a vacina As três vacinas Você tem que usar Uma coleira repelente Pelo resto da vida Então por isso Eu acho que essa vacina Não é 100% Mas é o que você tem Que nem agora Com o problema E a associação Da vacina Com a coleira Com a coleira Ou a coleira Ou existe pipetas Que colocam na nuca Só que ali é mensal Eu não sei Se o proprietário Vai se lembrar De mensalmente Trocar essa pipeta Então temos esses problemas Agora Outra coisa Também assim No verão Escovar o animal O pessoal reclama Me diz Ah, mas minha casa Essa época Fica mais cheia de pelo Sim Você tem que escovar Porque ela cai Ela tem um Suto pelo Se não é escovado Ela vai cair E tem relação Ela troca de estação Ela troca todo ano Mas mais específico Na entrada do inverno Na entrada do verão Que é o que está acontecendo agora Então você tem que escovar E algum cuidado especial Na hora de banho E da tosa Nessa época Bem colocado Exatamente O que que acontece Hoje Quando você dá o banho Tem que ver a frequência Primeiro Se esse animal é alérgico Tá Não adianta Nada com shampoo De primeira qualidade Se você não passa Condicionador Porque o condicionador É o que vai lacrar Então Pequenos cuidados Tá E o condicionador Não dura uma semana 15 dias Que é a frequência Que o animal tem Eu estou me referindo Ao programa O animal alérgico O animal alérgico Pelo menos duas vezes por semana Além do banho Tem que passar um hidratante No animal Animal alérgico Já tem gente Já que vem Com a escova A toalha O shampoo Condicionador Do próprio animal Para não passar para outro Ou vice-versa Você tem uma ideia A que ponto Você chegou Aí Para ajudar Para o pessoal Que está nos assistindo A água morna Para fria E o secador De morno Para frio Se tu botar quente Experimente Você tomar Ducha quente Vai dar coceira Exato Porque acaba irritando E nesses atópicos Esses alérgicos Em hipótese Alguma Perfume Aí tu mata o animal Eu imagino Ele é muito sensível Para esse tipo de produto Exatamente Ele já se mordisca As mãos E o corpo Porque ele quer tirar O ácaro Entra em desespero Quer tirar o alergênio Que está causando problema Ele não entende Sim Ao não entender Começa a mordiscar E aí machuca E aí abre porta Para o fumo Abre porta Para entrar de bactéria E o fumo Exatamente Isso mesmo Bacana E na questão de Agora a gente vem com os dias De mais sol E tal Tem algum Tipo de proteção Específica Para o sol Para esses dias Mais quentes É como eu te falei Evitar esses horários Mais quentes Com sol direto Animais de pelo branco De pele branca Por exemplo Os gatos E os cachorros Tem dermatite solar E tem câncer Pelo sol Muito comum Câncer de pele Parece que não tem Mas tem bastante Gato então Dermatite É provocada Pelo sol É bastante Pode ser todo ele preto Se o nariz A orelha E o fuzinho For branco Vai dar aí E como é que eu vou Identificar se o meu Correto Feridas Feridas nas áreas brancas Tu nota Que nas áreas Nariz A orelha E Nariz A orelha Servido e boca Tu nota Feridas Como é a ferida Que não cicatriza Leva para o veterinário Fazer a cultura Para ver se não é Esse tumor De células escamosas Que a gente chama Células tumorais E tem tratamento Aí que tal Existe protetor solar Eu vi Uma das questões Era essa Só que o animal Lambe O gato Por exemplo Ele vai lamber na hora Então qual seria O melhor tratamento Sombra É não sair Não sair Deixar dentro de casa Que bacana Então esse vale É um cuidado Que vale A longo prazo Porque acredito Assim como a gente O sol No inverno Também Ele acaba queimando E acredito Que também Os bichinhos Ele acaba Sendo prejudicial Marco Agradeço Então A tua presença Aqui no programa Dizer que a gente Está à disposição Para uma próxima oportunidade Se o senhor quiser participar E As portas estão abertas Aqui para a gente Obrigado Tá certo Então e vocês Que estamos acompanhando Aqui na TV Diário E na Rádio CDN Não saem daí Que em seguidinha A gente está de volta Estamos apresentando Meu Pet é Pop Nossas cascatas de chocolate Já estão funcionando Quer saborear um fondue Com frutas frescas E chocolate de qualidade belga? Zero gordura trans Zero gordura hidrogenada E muito cacau? Na fábrica de chocolate Do Shopping Praça Nova Você encontra diversos sabores de fondue Ah, está afim de uma sobremesa mais geladinha? Peço gelato natural Feito 100% com fruta Fábrica de chocolate O melhor fondue do mundo No Shopping Praça Nova Eu tô tão feliz Eu tô tão feliz É o lugar que eu confio Fomacinha dos bichos Matei de tudo que os meus pais precisam Pra eu ficar mais feliz e lindão Eu tô tão feliz Fomacinha dos bichos É o lugar que eu confio Fomacinha dos bichos Pra agradar o seu melhor amigo Tem banho, tem remédio e razão Eu tô tão feliz Fomacinha dos bichos É o lugar que eu confio Fomacinha dos bichos Eu tô tão feliz Fomacinha dos bichos Eu vou na Cia dos bichos Cia dos bichos Ai, assim é demais Voltamos a apresentar Meu pet é pop Voltamos com o meu pet é pop Programa que tem patrocínio Da Cia dos bichos E fábrica de chocolate Agora a gente vai conferir Algumas histórias de pets Que o público mandou pra gente A primeira é do gato chisme Que veio lá da fronteira E é tido como gato calhorda Já a segunda história É do cão Shoyo Ele vivia nas ruas E um belo dia seguiu um casal Até a sua casa Eles não resistiram a tanta fofura E o adotaram Junto com o Bob e a Anitta Confere aí Conheça um chisme O gato guerreiro fronteiriço Conforme seu tutor Samuel Crespi Para começarmos a entender o chisme Temos que entender o significado Do seu nome Chisme na fronteira oeste Do Rio Grande do Sul Significa confusão ou fiasco Então, um nome perfeito Para um gato ribeirinho Nascido dentro do casco De um chevette abandonado Na beira do Rio Uruguai A história do chisme Começa em Uruguaiana Lugar lindo de água e céu Onde foi resgatado Na beira do rio E livrado da morte Na enchente de São Miguel Com um ano de idade Se mudou para Santa Maria Arranjando confusão Dia após dia Afinal Tem um nome a zelar Chisme O gato calhorda Como também é conhecido É de poucos amigos Do tipo isolado Em seu canto Gato fronteiriço Que não avalia perigo Não importa o tamanho do bicho Vai para cima Sem hesitar Quando o assunto é peleia Não respeita gato Cusco Ou nada que seja Logo Se joga para o atrito Já fez muitas andanças Uma vez ou outra Passando dias Quase metade de um mês sumido Andando por um canto ou outro Até foi dado por morto Mas ressurgiu Não se dando por vencido Agora com quase 10 anos Vem se acalmando o bicho velho Fica mais em volta de casa Mas ainda fica de olho em brasa Quando se cruza com algum cusco As aventuras do felino Estão no perfil do Instagram Xisme gato calhorda O shoyu é um cão que adotou a sua família Segundo suas tutoras Tamires e Francine Ele era um cão de rua abandonado Ficava na rodoviária de Venâncio Aires Onde algumas pessoas faziam carinho E outras o xingavam Certo dia O cão sofreu um acidente E ficou com a patinha quebrada Não recebeu nenhum atendimento naquele momento Sentiu muita dor E com o tempo o ferimento calcificou Depois desse episódio Durante uma noite fria O cão por acaso encontrou e seguiu uma menina Que logo se tornaria uma de suas donas Ele foi atrás dela até a sua casa E foi recebido pela sua outra futura dona Com um pote de ração e outro de água A partir daquele dia 13 de junho de 2016 Shoyu Nome que ganhou de Tamires e Francine Passou a fazer parte da família Ganhou duas mães Um irmão chamado Bob E uma irmã chamada Anitta Além de tios, primos e avós De cão abandonado Passou a ter um lar Após adotar a sua família Através do seu faro canino Hoje Shoyu tem tudo o que um cão abandonado deseja Uma família E a certeza de ser amado Pelo resto da sua vida Veja mais sobre a história do cãozinho E toda a sua família No perfil do Instagram 3 não é demais Então aproveitar o fim de semana Para curtir um bom filme Nós separamos algumas dicas bem bacanas Para você se divertir Confere aí O filme conta a história de uma menina Mia Que mora em uma fazenda De criação de leões Na África do Sul Com seus pais E seu irmão E começa uma linda relação Com um raro filhote De leão branco Charlie O leão vai crescendo E os pais tentam afastá-la Do amigo Por ficarem com medo Do que o animal selvagem Pode fazer com sua filha Mia luta contra esse afastamento E é capaz de tudo Para ficar próxima de Charlie Dois irmãos passam boa parte Do dia sozinhos Devido ao intenso trabalho Da mãe deles Certo dia Um deles encontra na rua Um cachorro vira-latas Ao qual sente imediato afeto Após atraí-lo com morangos Ele o segue até sua casa Logo As crianças passam a cuidá-lo Às escondidas Já que tem a mais absoluta certeza Que a mãe não lhes deixará ficar Com o novo mascote Já nomeado Benji Chegamos ao fim De mais uma edição Do meu Pet é Pop Voltamos no sábado que vem Aqui na TV Diário E Rádio CDN O nosso programa Tem o patrocínio Da Cia dos Bichos E Fábrica de Chocolate Nos encontramos Na semana que vem Até lá Tchau Tchau